Olá pessoal, meu nome é Linda e este é o Cozinhando, o posto de versão vim compartilhar com vocês uma sobremesa maravilhosa para o dia das crianças. Que é uma sobremesa gelada do bombom 5 star, com recheio de caramelo salgado e com uma ganache maravilhosa de chocolate. Super deliciosa, cremosa e muito fácil de fazer. Lembrando pessoal, todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Bom, mas antes de começar, se inscreva se não é inscrito e ative o sininho na opção todos para não perder os próximos vídeos. E para fazer a nossa maravilhosa sobremesa, nós precisaremos de fazer o nosso brigadeiro de caramelo salgado que eu já ensinei aqui no canal. Que é uma delícia, gasta muito pouco, com poucos ingredientes e que é muito fácil de fazer. E aí é só você assistir esse vídeo completo que está bem explicadinho. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo ou então é só você clicar no caixa que está aparecendo agora que você já vai direto para o vídeo. E a gente também vai precisar de 3 barras de chocolate, cada uma de 90 gramas. Então no total são 270 gramas de chocolate. Eu estou utilizando o ao leite. Quem gosta de mais doce, coloca ao leite. Quem gosta de um doce mais equilibrado, não tão doce, pode colocar ao meio amargo. Mas vai da preferência de vocês. A gente separa em quadradinhos para facilitar na hora de derreter. E aí é só a gente derreter o chocolate. Ou no micro-ondas, ou então no banho-maria. E olha só gente, já derreti aqui o chocolate. E acrescentei aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Misturei super bem e ficou assim gente. E virou aí uma ganache. A gente vai reservar essa ganache na geladeira. E agora eu já peguei aqui uma caixinha de 200 gramas de mistura para chantilly. Esse creme de leite que bate para virar chantilly. Ou então chantilly mesmo, viu gente. Eu deixei no freezer por uma hora, duas horinhas. Até ficar bem gelado. E aí é só você seguir as instruções que está na embalagem. E agora eu vou bater esse chantilly aqui na batedeira por uns dois ou três minutinhos. Até chegar no ponto de chantilly. Olha só gente, chegou no ponto. Ficou assim. E agora eu já peguei aqui o nosso brigadeiro de caramelo salgado. Vou pegar aos poucos esse brigadeiro de caramelo salgado. Vou colocar aqui nesse chantilly. E vou misturar suavemente. E com bastante cuidado. Olha só gente, já misturei tudo. Ficou assim, bem cremoso e bem bonito. Já tirei a nossa ganache da geladeira. E se engrossar muito essa ganache, pode colocar um pouquinho de leite até chegar no ponto. Já está assim. E eu já peguei uma refratária. Você pode pegar a forma refratária de sua preferência. Ou até mesmo taça. E eu vou passar aqui pra fazer uma decoração. Um pouquinho da ganache. Dos lados assim da nossa refratária. Mas é opcional. Vou colocar aqui essa mistura, esse recheio. De brigadeiro de caramelo salgado com chantilly. Aqui na nossa refratária. Com cuidado. E com o auxílio de uma colher. Eu vou colocar aqui por cima a nossa ganache. E vou colocando espalhado. Já coloquei toda a ganache aqui. E agora eu vou pegar um palitinho. Que você encontra em distribuidoras. E em loja de artigos de festa. Ou então até mesmo um garfo ou uma colher. E vou passar assim. Pra dar uma espalhadinha na nossa ganache. E agora tá prontinho. Eu vou levar pra geladeira. Por no mínimo aí umas duas ou três horinhas. Pra ficar bem gelado. Ou então melhor ainda de um dia pro outro. Que maravilha de sobremesa gelada gente. Lembra muito aquele bombom 5 star. E é realmente deliciosa. E muito simples e fácil de fazer. Eu tenho certeza que você e toda a sua família. Principalmente a criançada. Vão amar. Então já compartilha esse vídeo com todo mundo que você ama. Me segue no meu Instagram. Que é cozinhando por de versão S2. E não esquece de deixar o seu like. E de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho. Novos são todas. Pra não perder os próximos vídeos. Fica com Deus e fica de olho. Fica com Deus e fica de olho.